Música 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 E salve, salve galerinha! Roosevelt Potter aqui na área no jogo Dark Souls 3. Continuando aí as aventuras desse cavaleiro legionário. É galerinha, esse belo cavaleirinho aí. Legionário, é isso aí galerinha. Bom, eu mudei o seguinte galerinha, nele aqui eu estou utilizando esse escudo. Eu acho que esse escudo aqui, né, faz aí um estilo melhor do nosso cosplay aqui de cavaleiro legionário. Ele tem uma águia, né, eu acho que é uma águia, uma fênix, eu não sei. Parece uma águia em cima de uma coroa. Eu achei bem interessante que combina aí com o nosso set. É galera, então a gente vai utilizar esse belo escudo. E que escudo é esse? Esse é o escudo grande da catedral de cavaleiro. É o próprio escudo que faz parte aqui do set da armadura de cavaleiro da catedral que nós estamos utilizando. Então eu achei bem interessante. Eu acho que eu vou utilizar esse escudão aqui galera. É isso aí então galera, então vambora. Chegamos aqui quase, né, chegando aqui em mais outro boss. Estamos aqui próximo aqui do Yor, meu gigante. Mas antes disso vamos libertar aqui o Catarina. E vambora. Lembrando a vocês galerinha. Não esqueçam daquela chinelada no joinha. Quem puder compartilhar meu trabalho. Chamar os amiguinhos para virem conhecer o canal. Eu agradeço. Se inscreverem também, também agradeço galera. Viu? Ajuda demais aí o meu trabalho. Beleza galera, então vambora. Vamos partir então. Vamos partir. Pegar esse bicho aqui que está na frente. Pela frente de mim a gente pega ele. A gente pega ele. E esse também. Vamos lá. Bom, vou pegar essa erlinha aqui. Esse musgo aqui. Vou pegar esse musgo. Musgo roxo aqui, fluorescente. Vou tentar dar uma flechada naquele camarada lá em cima. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Vou tentar aqui acertar aquele camarada ali. Ele cair. Opa, acertei um. Agora ele vai vir por aqui. Já deu uma quedinha ali. Nossa, daqui ele conseguiu me atingir. Olha como é que vai longe isso. A intenção é drenar o life dele bem aqui. Isso aí é veneno. Ele vai ficar envenenado. Opa, de novo. Já está envenenado lá. Bom, já ficou envenenado. Agora é só esperar o mesmo morrer. Envenenado. Está envenenado. Vou dar umas flechadas nele, né? Para ajudar aí. Pronto. Agora ele morre. Ah, vai morrer a becha, ó. Morra. Morreu. Pronto, galerinha. Agora faleceu. Que beleza, né? Bela tática, galera. É a bela tática aí do máximo e do cavaleiro legionário. Vambora. Vambora. Agora é só a gente subir. E resgatar aí o nosso querido aí, Catarina. Que está ali presa ali na masmorra. Catarina aí. Que é um amigo do Maximus. Pronto. Daqui a gente já... Oba. Não foi. Não foi, não foi, não foi. Meio ruim de mira. Vamos lá de novo. Pronto. Nosso querido Catarina que está preso aqui, ó. Pronto, meu amiguinho. Está aí solto. Beleza. Agora a gente volta para a fogueira. E vamos encarar aí o Ior no gigante. Vamos lá. Vamos encarar o bicho. Pronto. Só para estar correndo. De boinha. Opa. Bolinha de fogo. Pronto. Pronto. Fechou. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos mudar de arma, galera. Vamos pegar a arma própria para matar o Ior no gigante. Vamos tirar o escudo para não ficar pesado, né? 53 de peso. Essa bela espada aqui nos ajudará a executar o Ior no meio. Própria para o Ior no gigante. Pronto. 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 Com a ajuda do Ior no gigante. Com a ajuda do Catarina. É lógico. Catarina da Liberto. Que irá aí nos ajudar aí. Esse viajante. Partiu, Ior. Meu gigante. É você. Puxa. Ô, Catarina. Você errou, meu filho. Me ajuda, rapaz. E mais uma maior arma. Mais uma, rapaz. Mais uma, rapaz. Beleza. É a pancada de cá e de lá, hein, galera. Agora é a minha vez, Catarina, para eu finalizar. Pronto, galerinha. Vitória dele. Cavaleiro. 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 Legionário. Boa, boa. Isso aí, galerinha. Mais um boss derrotado aqui com ele. E no próximo boss a gente volta aí com mais Cavaleiro Legionário. Beleza, galerinha. Então, valeu. Até o próximo boss. E fui. Tchau. Tchau.